Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala. Boa noite pra você que, como eu, deve estar de chinelinho havaiana nos pés, mostrando pro povo que dá pra trabalhar também de uma forma mais tranquila, porque tá um calor danado aqui. Mas estamos aqui para debater aqui no Lugar da Fala, um pouco das eleições que aconteceram ontem em todo o Brasil. Vamos falar, obviamente, especialmente aqui de Londrina, que a eleição foi relativamente tranquila, apesar de que nos bastidores houve uma significativa carnificina. Mas isso é uma coisa que a gente vai debater aqui, porque as redes sociais, elas não param. E como diz o Marquinho Freire Gomes, a gente precisa falar a hora, porque senão o ouvinte não vai saber que é 19 horas e 5 minutos. É 7 horas e 5 minutos. Entendeu? 7 da noite, ô Jacaré, porque senão... De noite todo mundo sabe, Claudião. Não, porque é tarde. Apresenta os nossos ilustres aqui ao nosso lado, Claudião. Ele tumultua. Claro, vai tumultuar. E vamos apresentar então aqui os nossos convidados e também os fixos. Hoje, como convidado, Fábio Silveira, que, na verdade, ele não deveria ser convidado, porque ele é fundador do Lugar da Fala. Vocês, poucos, poucos de vocês sabem. Fábio Silveira, jornalista, professor e mentiroso quando diz que ele entende de futebol. Ele é um dos fundadores do Lugar da Fala, juntamente com Raquel Rodrigues, jornalista, Carla Sem, Álvaro Ferreira e este canalha que vos fala. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Claudio. Boa noite, Frederico. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, quem nos acompanha. E sem chinelo, estou de sapato mesmo. Ele é um cara sério. Você gosta de chinelinho, deixa contigo o chinelinho. Ontem, inclusive, a Rádio Clube FM fez uma cobertura do dia da eleição aqui em Londrina. Fantástico, mobilizou mais de uma dezena de profissionais. Começou bem cedo, terminou bem tarde. Olha, uma cobertura de tirar o chapéu, viu? Foi com uma cobertura de fôlego. O Fabinho aqui esteve aqui fazendo comentários. E foi um dia muito bacana, uma experiência nova para a Clube FM, que já tinha feito o primeiro debate entre os candidatos dos últimos anos em emissora de rádio. Normalmente, as emissoras estão evitando, mas ela fez e foi muito bacana. Boa noite, caro Marquinhos Freire Gomes, apresentador de televisão. Ele já foi bonito, viu? Você que está vendo um vídeo aqui agora, neste momento. Eu vou roubar do humorista Diogo Portugal. Eu tenho uma carinha boa para o rádio. Estou roubando do humorista. Claudião, sempre gostoso estar aqui, principalmente acompanhado de feras, gente que entende do assunto. Eu sempre me apresento quando venho falar de política. Sou um eleitor curioso, um eleitor que gosta de política, um eleitor que acompanha, talvez até um pouco acima da média, movimentação, mas não sou, como o Fábio, que é um cara que está empenhado, tem tese, estudou, e está aqui para nos servir com o seu conhecimento. O doutor Frederico, um cara especializado, o lado jurídico, é um departamento importante em campanhas e administrações. Então, eu me sinto muito feliz de estar ao teu lado também, Claudião, que é esse jornalista das antigas. Você está velho, Claudião. Agora, fique feliz. Porque chato é quando fica velhinho. O pior não é ficar velhinho. Só fica velho quem viveu o bastante. É ou não é? Bonito. Não é bonito isso. Frederico Reis, boa noite. O Frederico, ele atendeu 876 campanhas pela minha última conta. E o fim de semana foi intenso. Muita gente te ligando. Tiro, tiro. Conta do dia. Perguntando coisas. Posso fazer isso? Posso colocar o outdoor do lado ali da urna eletrônica, caro? Advogado. O melhor de todas foi a pessoa que chegou. Doutor, minha propaganda está errada. Eu falei, agora, sábado? Descobriu? O que dá para fazer? Detalhe, Mórbido. Qual era o erro? Se errou o número... Detalhe, é só o número que estava errado. Coisa pouca, coisa pouca. Coisa pouquíssima. Coisa pouquíssima. Eu tenho um jingle lá da minha cidade, cara, se eu acredito, da cidade de piedade, que a gente brincava que é essa confusão de número e nome, né? Eu vou subir, vou votar no candidato e eu vou escrever todos os números do nome dele, todas as letras do número dele. E esse coitado aí me afordou, entendeu? Eu estou escrevendo, vou mandar para o Claudio Ocho depois, as melhores das eleições. Tem essa e tem aquela do Zé, que é mestre de obras e chegou para mim e falou, doutor, eu preciso tirar uma foto como o povo me conhece. Eu falei, claro. Sim. É melhor mesmo. É. Ele manda uma foto de capacete fechado para mim. Eu falei, quem sabe você abrir um pouquinho? Mostrar alguma coisa? É um cara que é entregador de moto, por exemplo, e tem que sair com o capacete dele na foto. Muito bom. Ainda, por favor, você me conhece. Você talvez venha me conhecer. Você me conhece. É ótimo essa frase. Vamos falar um pouquinho então das eleições em Londrina. Ontem teve o primeiro turno. Dois candidatos foram para o segundo turno, obviamente. O Tiago Amaral, com uma votação bem expressiva, deu 42%, né? 42%. 42%. 42%. E a Maria Tereza com 23, acho que 0,6%. São os dois candidatos que vão disputar a eleição. Em votos significa o que isso aí, Claudio Ocho? Em votos. Em votos. Quantos votos falta para a Maria Tereza empatar com o Tiago? Acho que a Maria teve, acho que, 60 e poucos mil e o Tiago 112. É, tem os números aí, os números corretos. Tiago Amaral, 0,32 e a Tereza, 62,590. É um número expressivo. Hoje já começaram as conversações com os demais candidatos que não passaram para a próxima, para essa próxima fase, igual Londrina, que se fodeu. Opa, não posso falar do Londrina aqui, tá? Não vamos falar do Londrina, não. Mas o Londrina... Não, não, o Londrina. Em Londrina, então, os dois candidatos passaram para o segundo turno. Os dois são candidatos de o que a gente considera de centro-direita ou de direita, né? No caso do progressista. Centro-direita, né? Centro-direita ou de direita. Direita ou... Quem outro? Os candidatos são de centro-direita e de direita. Sim, nós temos assim, a representação da direita. Mas vamos lá dar o nome. A Maria Tereza representar a direita, né? O belinatismo, a tradição política de Londrina. E o Tiago, a extrema-direita, com os conceitos que o Bolsonaro veio e pregou e abriu as portas dos armários, que estava todo mundo aí, né, Fábio? Agora, nessa conceituação, tem uma questão que é a seguinte. O Tiago é o típico centrão. O centrão é aderente ao que rolar. Não esqueçamos que há quatro anos... O Tiago, a figura dele, né? É, a figura Tiago Amaral, ele pessoalmente... A candidatura de extrema-direita. Não esqueçamos que há quatro anos ele foi candidato pelo PSB. Inclusive, quando o Bolsonaro veio... PSB é qual partido mesmo? Partido Socialite, não, Socialista Brasileiro. Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro. E circulou aí nos apps e tal, imagem dele do lado do Flavio Dino, que é um cara odiado pelo bolsonarismo. E tinha, no dia que o Bolsonaro veio fazer campanha, tinha gente lá com faixa pregando voto contra o Tiago, porque ele não seria extrema-direita suficiente. O presidente específico da extrema-direita. O Fábio, eu vou aproveitar que estamos aqui, bem dando nome às coisas, é um... Eu trouxe essa pergunta para você, né? No caso do Tiago Amaral, entre tantos históricos, tem o caso do deputado Camburão, da bancada Camburão, que eu queria que você desse uma lembrada para a gente, que pode ser um argumento da outra parte para relembrar o histórico do deputado e o atual candidato. O que a Maria Tereza teria para ser, pela equipe do Tiago, para apontar o dedo e falar olha isso, olha isso, você acha que você identifica isso? Um oposto ao caso do que ele fugiu dos professores, que a Assembleia não recebeu os professores, ele estava na equipe que não quis receber, e para escapar do contato pessoal com os professores, eles saíram de dentro de um Camburão da polícia. Tem alguma face da Maria Tereza que possa ser usada assim? Acho que nesse sentido aí de... Enfim, dessas situações constrangedoras eu não conheço nenhuma dela. Qual que eu acho que é o ponto fraco da Maria Tereza? Ela está em Londrina há pouco tempo. Isso aí pode ser usado. A cidade é tradicionalista. É, isso aí pode ser usado. Agora, por outro lado, o Tiago, eu lembro a primeira vez que o Tiago foi eleito deputado, eu trabalhava no JL, e eu falei, ah, Tiago com base em Cambé, porque o pai dele tinha base em Cambé, foi vice-prefeito em Cambé, né? Aí ele veio correndo na redação, falou, não, que isso, cara, eu sou de Londrina e tal. E no horário eleitoral, é que eu sou, tu fala que eu sou especial, eu sou cracudo de horário eleitoral, assisti todos, todos, eu fiz isso, né? Eu gravava quando eu podia ir para assistir depois, assisti todos, e no primeiro ele coloca assim, ah, nasci em Londrina, pastor, te dão nascimento, não sei o quê, então ele... Ele teve essa preocupação. Eu não sei se faria muita diferença, se isso altera... Eu vou dar um pitaco aí. Bom, apesar que o Raul tentou, tentou, tentou e acabava pagando pela pecha. É, mas aí, no caso do Raul, foi diferente pelo seguinte, porque eu participei de umas campanhas dele, inclusive, uma dessas coisas de carimbo foi a gente aqui meteu na cabeça dele, mas era o seguinte, ele tinha acabado de ser prefeito de Cambé, ele não era só um morador de Cambé, ele tinha sido prefeito de Cambé. O vínculo é muito grande. Então, quando ele virou, tentou ser prefeito de Londrina, o que que o povo falava? Ah, peraí, o cara é vizinho, uma cidadezinha pequena, na época era pequena a cidade, vai querer ser prefeito aqui, vai querer mandar aqui, e isso acabou colando, colou bastante, inclusive. E isso ele paga até hoje, o povo tira sarro nele. No caso, no caso dessas eleições, no caso dessas eleições agora, eu vi muitas qualitativas. Em nenhum momento, né, as pessoas diziam assim, ah, mas o cara é de fora, pelo motivo muito claro, sabe, hoje, segundo o IBGE, hoje em Londrina, 40% dos moradores vieram para cá nos últimos anos, porque a cidade é muito nova, né, a cidade tem 90 anos. Vamos pegar aqui, nesta sala aqui, quantas pessoas nasceram em Londrina? Eu estou aqui há mais de 40. Eu e o cara aqui, e o Fredão. Aqui só, nós somos de minoria, mas não representa a cidade, sem dúvida, eu e o Fábio não somos daqui, mas não representamos. Nessas qualitativas, as pessoas falam, ah, mas não tem muita importância. Não, não tem. Não tem muita relevância. Já teve muita relevância. No caso do Raul, foi realmente... É, mas ali era muito expressivo, o cara tinha deixado uma administração. Eu queria só fechar essa ideia e botar outra para jogo aqui. Eu acho que não pega também, porque no Brasil inteiro a gente tem essa situação, é o filho do Bolsonaro que disputa para o São Paulo. Ah, temos um caso, agora tem o... É, o menino foi o mais votado, mas vocês não sabiam onde votavam, né? Mas essa agora, por exemplo, nessa eleição municipal, o novo prefeito de Foz do Iguaçu é um general, que é o Luna, né? E que não é de Foz do Iguaçu, ele é, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Chegou lá esses dias. É, ele está lá também recentemente. Mas eu tenho uma cena engraçada ontem, se eu não soubesse que ele nasceu em Londrina, eu ia falar, ah, é o Tarcísio. Ou o Vila errou o local de votação. Ou o Vila errou o local de votação. Deixa eu botar uma ideia aqui para o jogo. É o seguinte, nós veremos nesse segundo turno a repetição do que foi a disputa de 2018 no Estado, Ratinho versus Ricardo Barros. Acho que essa é a disputa. Aí tem uma notícia boa para a Maria Tereza, que o pessoal do Ricardo Barros liquidou a fatura em primeiro turno em Maringá, a máquina dele vem para cá. Tomara, eu acho que para equilibrar, porque a coisa está feia. Ratinho tem que se preocupar com Curitiba. Não dá para baixar a máquina toda para cá por causa disso. Então, isso tem limite. Então, assim, vai ser uma campanha de máquinas. É que não tem comparação a máquina do Tiago. Fábio, até aproveitando você que é especialista, inclusive me falaram hoje que a máquina de Curitiba vai ficar mais em Curitiba porque eles acharam que Curitiba não ia precisar da máquina e vai precisar da máquina. E vai precisar muito. Acho que tem algum rejuízo para a campanha do Tiago. Talvez aqui no Paraná a maior surpresa que aconteceu foi lá em Curitiba, né? Porque a Cristina Gramel, ela não tinha tempo de TV, não pôde participar dos debates. O que me leva a ver, Cláudio Ocho, das pesmãs uma vez, das pesquisas. Mas não só isso. Eu acho que no caso dela, o que eu penso é o seguinte, foi praticamente exclusivo o voto ideológico, porque ela não teve tempo de apresentar proposta para as pessoas, porque ela não tinha tempo de TV, não participou de debate. O voto da rejeição, né, Cláudio? Sim, mas o voto ideológico. Nesse cara não vota, vota em qualquer outro. Sim. E foi bem curioso que ela atravessou e atropelou alguns candidatos que eram muito mais conhecidos, como o Ney Leprevô, o próximo ex-prefeito, o Dutti, né, e tá lá com a bandeirinha dela lá no segundo turno. E agora vai ter cinco minutos. Como não tinha estrutura nenhuma, ela deve estar correndo feita uma doida para poder arrumar uma equipe. Olha aí, oportunidade de trabalho para esse povo que mexe com isso. Ela não queria, ela queria ir para debate e não podia, mas tinha gente que podia e não queria, hein? Exato, né? Conta quem? O mundo injusto. Conta quem? Conta quem? É fácil ver, quem queria e quem podia e não queria. Tiago Amaral, Tiago Amaral, agora no X1, como diz o futebol aqui, eu e Cláudio somos pretensos boleiros, né? No X1 agora ele vai ter que ir. O boleiro vocês são, o craque é que é pretenso. Ele joga muito, assim, quantidade. Joga muito, multando para a longa. O que vocês acham dessa... Vamos embora, vamos. Queria saber de vocês, o que vocês acham dessa... desse cenário aí, da revanche aí, Ratinho versus Barros. Primeiro eu vou dizer, 19 horas e 20 minutos aqui. Importante isso. Clube FM 95.7. Tem uma coisa curiosa aí que é o seguinte, em Londrina, por exemplo, o Tiago Amaral realmente ele só não trouxe o Papa, né? Trouxe o Ratinho e Amadora. Trouxe o Ratinho, trouxe o Nicolas Ferreira, trouxe o Bolsonaro, né? Então, houve um... eles gastou um monte de, digamos assim, de pólvora, né? E considerando que eles iam matar essa fatura no primeiro turno. Ele falou agora. Ele falou e tal. Porém, esse peso todo, óbvio que ajudou, tanto que ele passou dos 40%, mas não foi definitivo, né? Outras cidades do Paraná também aconteceu isso. Por exemplo, lá em Maringá, o Ratinho também botou a máquina lá para o vício, para o Escabora, e não rolou. O Silvio patropelou. Em outras cidades do Estado também aconteceu isso. Se não me engano, em Cascavel, ele apoiou o deputado estadual lá, que é policial também, acho que é delegado, policial, esqueço o nome dele agora, e também não rolou, né? Outros lugares, sim, eles conseguiram. Você está alegando que ele tem um dedo meio podre, assim, para apoiar? Não, não, não. É que nem sempre a máquina, ela consegue resolver todos os problemas. O local é muito mais forte do que o externo. Muitas vezes acontece isso. Vamos só dar uma clareada. Talvez a única vez que eu me lembro que o peso realmente foi muita coisa e acabou vingando aqui em Londrina, foi na eleição de um segundo turno do Raul, em que o Belinarte, em que o governo Lerner, que tinha como vício a Emília Belinarte, eles trouxeram a máquina, mas aí foi uma máquina que realmente... Mas foi... Não, foi assim... Deu gosto de ver a máquina. Isso. Tinha tanta máquina que tinha. Eles trouxeram, então acho que todas as combis do Estado para cá, para ficar rodando a cidade, distribuindo panfleto e com aqueles alto-falantes e tal. Realmente funcionou muito. Mas de lá para cá... Você acha que no atual agora... Surpreendeu, Fábio? Surpreendeu, Cláudio? Eles estavam muito tranquilos com o primeiro turno, tanto aqui quanto esses outros lugares que você trouxe. Eu não acredito que eles estavam tranquilos, mas eles fizeram... Foi decepcionante? Eles estavam fobos, não deu? Eu acho assim que eles fizeram uma estrutura para levar no primeiro turno. Isso ficou evidente. Certo. Vamos pegar uma coisa simples. Qual o custo do Bolsonaro em Londrina, por exemplo? Não é barato. Não é barato. Quem faz evento, por exemplo... Tem um partido, né, Cláudio? Sim. O partido põe dinheiro pelo interesse. Oito pesquisas numa semana. Exatamente. Quem que está... Esse interesse todo em pesquisa, por quê? Para quê? Isso aqui é uma das coisas que eu anotei aqui para a nossa pauta. Porque é o seguinte... Teve muita pesquisa e muita pesquisa de lugares, assim, inimagináveis. E acabou vingando a pesquisa que foi feita aqui em Londrina. Local. Vamos... Vamos falar... Pesquisa custa caro e vamos falar de dinheiro. Ó, primeiro turno. O Tiago Amaral... Ele... Ó, o teto para gasto era R$ 2,3 milhões. O Tiago Amaral arrecadou R$ 2,5 milhões. E, até então, tinha gastado R$ 1,9 milhão e R$ 1,47 milhão. Nacional. E aí, o PSD Nacional doou 29%. A Maria Tere... Aliás, sabe? Uma curiosidade que pode... Não sei se vai surpreendê-los. O segundo... A segunda maior arrecadação foi o Diego Garcia. Diego Garcia, verdade. R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. Mas a gente percebeu esse R$ 1,5 milhão na rua, né? Deu para perceber. E ele conseguiu traduzir isso em votos. E a Maria Tereza, ela arrecadou R$ 1,4 milhão. O PP, o Progressistas, na verdade, mas o PP é Progressista, é responsável por 83% disso, R$ 1,2 milhão. E ela gastou mais do que arrecadou, R$ 1,6 milhão. Ficou no... Sim. Então, assim, teve muita grana aí na jogada. Quanto ganha o prefeito? Qual é o salário hoje do prefeito? Qual pergunta aí? 19 paus? Não, acho que é 22. 22, 22. Entendeu? Tá. Mas, assim... Não dá aquela conta que os simplistas, como eu, fazem, e é um questionamento muito comum. Não dá R$ 1 milhão, não dá R$ 2 milhões o que o candidato eleito vai receber. Quer dizer, esse dinheiro é um pouco inexplicável. Não, mas aí... Mas agora é fundão. Agora é fundão. É, mas aí é o seguinte... O endereço não lhe vem essa grana, velho. Não, mas aí eu vou fazer uma... O endereço, por quê? Vou fazer uma defesa aí. Por quê? Como é que você faz? Por tanta grana se eu vou pegar de volta tão pouco legalmente? Não, mas ele não pega de volta. Isso porque não iria para ele também, né? Exato. Não iria para ele. Mas por que bancar? Quantos interesses tem por trás? O que esse dinheiro todo significa? O que ter um prefeito em Londrina significa para um grupo de interessados que vai acabar na iniciativa privada? Não é só pelo status do partido. Além das licitações, significa bancada. O prefeito, o vereador, acabou eleitoral privilegiado das campanhas de deputado. Agora tem um detalhe, se tu ver os dados, acho que... Bom, a imprensa publicou hoje... A cada deputado para um partido, em cada legislatura, ele dá 4 milhões, de 4 a 6 milhões para cada partido, a cada deputado. Sim. Então você vai vendo o porquê de tudo isso. O cara forma uma bancada aqui, um prefeito e vereador, ele forma o deputado, o deputado vale isso para o partido. E isso volta. O ciclo vai voltando. E esse dinheiro vai para o partido. E aí tem uma coisa adicional ainda. Olha, hoje saíram as tabelas de quantos prefeitos cada partido. Então assim, o Centrão de longe domina. Foi o PSD, né? Que foi maior. É, o PSD foi maior e tal. O PL tinha projetado mil prefeituras, fez 500. Mas não é pouca coisa. O PL era nanico. Mas enfim, tudo isso aí tem o aporte do PL tradicional. O PP foi bem também. O PP, partidos do Centrão foram os maiores beneficiados. E aí é o seguinte, são os maiores fundos eleitorais, porque tem mais deputados. E tem verba do orçamento secreto. Aí a gente chega aí na resposta. Verba do orçamento secreto que deve ter conseguido eleger muito prefeito por aí. E aí é isso. Mais deputado, mais verba do fundo partidário, mais verba do orçamento secreto, inclusive. Sim. Mas assim, essa questão da publicidade, de dinheiro e de campanha, é preciso também entender que sem dinheiro não dá para fazer campanha. Não faz. Você não consegue fazer um santinho. Nem eleição dá para ser feito. Então, houve uma necessidade do governo, da própria política, há uns anos atrás, de definir que empresas não possam participar do processo eleitoral fazendo doações. O que eu acho errado. Isso é sempre muito discutível. Eu acho que nunca vi problema nisso. Era regulamentar. Era regulamentar. Não estirpar a pessoa jurídica. Exatamente. Por quê? Porque você pode regulamentar e as empresas, eu lembro de empresas que declaravam, inclusive, nos balanços sociais, no imposto de renda, tudo. Foi-se definido, acharam que era complicado, foi-se definido, então, que tivesse o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, convenhamos, ele virou uma outra máquina estranha. Mas, assim, os legisladores são caracas, caracas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui a lista, por exemplo, dos valores que foram dados aos vereadores, os candidatos a vereador. É desproporcional. Teve vereador, candidato, que ganhou o teto máximo de Londrina, que acho que é 147 mil, uma coisa assim, 147 mil. E no mesmo partido, outros candidatos receberam 2 mil, 500 reais, 5 mil reais. Então, continua injusto. Eu não saberia como... Tipo assim, deveria ser igual para todos os candidatos? Mas aí você tira a autonomia do partido. Exato. Aí tira a autonomia do partido. Outra coisa, como você tem, por exemplo, um Pelé dentro do partido que vai fazer muito voto e você financia da mesma forma ele e o que vai fazer cinco votos, o sol de casa. O Pelé normalmente levaria o... Exatamente. Então é muito difícil você... É mais o que faz essa ferição, esse equilíbrio, né? É complicado. É complicado. Quando a gente cai na verba de campanha, é bem difícil não ir para o lugar comum e pensar, caraca, todo esse dinheiro, meu, para botar um cidadão. E aqui está, explicando o doutor Frederico, que o deputado e bancada geram muita grana para o partido. Ótimo. E o dinheiro do partido vai servir para quê? Para gerar mais bancadas e mais dinheiro para o partido. Quer dizer, é um dinheiro que sai do ambiente social e fica num ambiente limitado, para não dizer privado. Quero fazer o voto vencido aqui. Fala, Fabílio. O CNPJ não é cidadão. Esse é o argumento para o CNPJ não contribuir. Agora, eu concordo com vocês que o fundo eleitoral, o fundão, também virou uma zona. Porque a pessoa jurídica, muito embora seja uma ficção, ela existe. Você tirar um ente que existe, porque lá atrás duas pessoas jurídicas financiaram 50, 60, 100 deputados. Mas ela não existe como cidadã. Não, não, mas ela existe como um ator participante da vida social. E tem uma outra coisa que a gente fala... Só uma coisa, o modo como foi. O modo, ah, isso aqui não prestou? Sim, vai para baixo. E outra coisa, o que se fala muito é de abuso do poder econômico, que é uma realidade. Uma realidade. Existe realmente, sim. Aí a gente fica pensando, não, um grupo de empresas, vamos pegar o agronegócio, por exemplo. O agronegócio financiou tal e tal e tal deputado. Beleza. Eles fizeram isso. E aí vem uma igreja, pega um cidadão e transforma ele em deputado. Ou duas igrejas, ou um segmento. É a mesma coisa. A diferença é que o... E nós lá, quando fizemos a alteração do código eleitoral, eu fui no que falou. Tem que existir o abuso de poder religioso também. Por quê? Porque é um lobby para um determinado segmento. Exatamente. Seja econômico, seja religioso, seja... Qualquer coisa. Então, esses lobbies, eles acontecem com ou sem dinheiro. No caso do sem dinheiro, muito mais a ver, hoje em dia, com religião. Se você vê, por exemplo, nós temos hoje, em Brasília, a bancada evangélica. Não, é vergonhoso. Essa história... Né? É uma coisa assustadora. A igreja fazer crescer essas figuras descaracteriza completamente o princípio de se ter uma igreja, se ter uma religião. Virou aquilo plataforma de lançamento de nomes de um lugar que normalmente tem um perfil preconceituoso. Fábio, Fábio. Só para soltar aqui uma provocação ao vento... Antes de a gente ir para os comerciais. Pode soltar e depois a gente responde. Sabe o que é irônico dessa história? É que as igrejas que se organizam para atuar politicamente são as protestantes. E o protestantismo começa com o Lutero, puto da cara, com a mistura da política com a igreja. Que gerava corrupção. Exatamente. Pessoal, estamos indo para o nosso intervalo aqui no Lugar da Fala. Voltaremos em alguns segundos, depois que Marquinho Freire Gomes falar a hora certa. Vai lá. 19 horas 32 minutos. Clube FM 95.7. Marquinho é o nosso cuco. Estamos apresentando Lugar da Fala. Clube FM De volta ao Lugar da Fala, Que agora que são 19 horas 36 minutos e 45 segundos. Tomei o lugar do cuco. É o seguinte, aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp, o Ricardo Rezende, diretamente do Mato Grosso, diz o seguinte. A candidata de Curitiba teve uma permeabilidade nas redes muito, mas muito forte, o que a fez avançar muito perante o eleitorado de lá. Fica a pergunta, como se faz campanha sem dinheiro? Basta ver a estrutura de campanha tanto majoritária quanto proporcional e ela deu uma atropelada em todo mundo, mesmo sem o faz-me rir, né? Não, ela tinha faz-me rir. Não, tinha, mas... Ela não tinha tanto quanto. É, é uma diferença bruta, até porque... Mas o que nós estamos falando com o Marquinho aqui era o seguinte, não se faz sem dinheiro. Sim, sim, sim. Quantidade de dinheiro... Sim, porque lá em Curitiba, por exemplo, o Bolsonaro, teoricamente, está com o Eduardo Pimentel, numa aliança lá do PL com o PSD. Só que também fez vídeo para a Cristina Grêmio e disse que se sabe o que é, né? Eu fui lá, tive que estar lá, entendeu? Mas meu coração está com você e tal. Aquela conversa... O Marçal enquanto consertava... O Marçal enquanto consertava... O Marçal enquanto consertava o helicóptero que estava caindo, também gravou um vídeo para ela. Ah, é? Também. E ela declarou que vai fazer campanha. Vamos... Abstenções... Vamos falar de abstenções. Grande, hein? Eu acho que uma coisa chama a outra aí. Dá um histórico aqui de abstenções, que é o seguinte. Em 2009, para quem não lembra, bom, 2008 tinha sido 15% de abstenção. Em 2008 foi aquela eleição que teve aquela crise terrível na Câmara, vereadores presos, Henrique Barros preso em flagrante e para aí vai. 15%. E aí, Belenati Antônio, o Belenati Tio, ele ganha a eleição e é caçado três dias depois. O povo ficou puto, ops, o povo ficou brabo, né? E aí, teve aquela eleição fora de época. Em 2009, Raul versus Barbosa, 19,68% de abstenção. Ele falou, nossa, que absurdo tal, não sei o quê. Segue o barco, 2012, 16,84%. 2012, para a gente lembrar que era a eleição que o Cref chegava assim. Eu não sou político, eu sou técnico. E o Marcelo Belenati respondia do outro lado, eu sou médico. Tem alguém que trabalhou com o Cref, eu não lembro quem foi, mas... É o Bolsonaro que disse que não era político, né? É uma figura importante. É uma figura de seis anos. Mas assim, eu estou ouvindo várias teorias, né? Deixa só... Desculpa, vai lá. 2016 chega a... 2016 chega a 15%, não, 14% em 2016. Caiu, então, com relação... 2020, com pandemia, lembra que mudou no dia da eleição, deu 25%. Falou, não, pandemia. Aí ontem bateu em 27%, no final, 27,77%. É muito grande. É muito, é muito. Eu tinha uma teoria... Onde o voto é obrigatório, é muito grande. Até ontem à tarde, porque algumas sessões em Londrina, chegou a dar 30% de abstenção. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Paulo, mas por que o povo não está indo votar? De cara, assim, eu imaginei o seguinte, que como a eleição, por exemplo, em Londrina, oficialmente, não foi muito pegada, muito dura, então você não tinha torcidas organizadas por este ou por aquele candidato. E isso, normalmente, ela dá uma broxada, né, na eleição e tal. Por outro lado, São Paulo teve uma eleição extremamente pegada, entre o Boulos, o Nunes e o Marçal. Super pegada. Não, mas e os números? O resultado de São Paulo me impressiona. Exato. E lá também a abstenção foi muito alta, né? A abstenção também foi alta. No país inteiro. É, no país inteiro. Eu ouvi um candidato hoje falando, não, veja... O SES soltou ontem, né? Foi 30%. É, exato. Uma hora eu queria conversar com vocês sobre alguns fenômenos que podem ter ajudado a esse número de abstenções crescer em grandes cidades. Talvez, por exemplo, na eleição passada... A abstenção cresceu junto com a chegada do bolsonarismo. Mas não só isso, talvez... Olha a outra teoria. Vamos pensar que na eleição passada tivemos 25% de abstenção, né? Quando a pessoa não vota, ela tem que pagar uma multa. A multa é uma merreca. Três reais. Oi? Três reais. Três reais. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Ô, passou. A pessoa, depois que ela não foi uma vez e teve que pagar três e cinquenta, que dá metade da passagem do busão... Que é de graça. Que é de graça. Aí ela deve ter pensado, ah, tô com preguiça, hoje eu não vou. Talvez esse desestímulo... Porque eu não vejo outra explicação. Hoje de manhã, um dos candidatos que passou pro segundo turno, perguntado sobre isso... Eu vejo. É, disse assim, disse assim, olha, eu acho que é porque as pessoas não foram votar porque querem mudança. Ora, se você quer mudança, você vai votar, né? Ou vai esperar que... Como mude se você não vai votar? E o outro candidato fica, não, veja, as pessoas estão mais desestimuladas, temos que incentivar essas pessoas a votarem, né? Porque elas precisam votar porque é uma responsabilidade para os próximos anos. E é uma verdade. Agora, de qualquer forma, isso aconteceu no Brasil inteiro. Não foi em um local específico. Qual a opinião de vossas excelências? E só vou falar a excelência para vocês hoje, tá? Que hoje eu tô chique. Tá bom. Quem quer começar? O Fábio. O que que é? Quer dizer, eu tenho meio que uma tese em cima das coisas que eu tenho lido e estudado. O Marcos Nobre, sociólogo, ele tem um livro chamado Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Então, a gente lembra lá que o Quiref, em 2012, era o discurso assim, eu não sou político, eu sou técnico. Que é o discurso da pós-política, né? A diferença do discurso da pós-política para o discurso anti-política é que a pós-política fala assim, eu não sou técnico, então as decisões são técnicas, esvazia o conteúdo político das decisões. Esvaziar o conteúdo político é o seguinte, é tirar o povo, os interessados, das decisões. Então, tecnicamente, aqui eu tenho uma planilha, mostra isso, acabou a discussão. E aí, depois, tu vem para a antipolítica, que aí já é o esquema Bolsonaro, né? Não sei se pode falar o nome daquele outro que era deputado aqui, né? Que ele... Fala, fala. Boca Aberta. O Boca Aberta, ele fazia... Acho que vai disputar a campanha, acho que é a próxima em Jataizinho. É, acho que vai partir o Jataizinho. O Boca Aberta vem para a antipolítica, que era o escracho aberto, xingava, tal, não sei o que, é antipolítica, que também não construiu nada. O que o Marcos, tentasse aqui resumir, o que o Marcos Nobre diz? Nós chegamos num processo de crise política, o esquema pós-ditadura, que era o PMDBismo, aquele presidencialismo de coalizão e tal, aquele fisiologismo, que, ah, dá o ministério para os caras, os caras votam, libera lá as emendas, os caras votam e tal, esse aí se esgotou. E aí, chegou num primeiro momento o bolsonarismo com o discurso, eu sou antissistema, eu vou resolver isso. Só que ele conseguiu ser pior, porque assim, do ponto de vista de gestão, o que que entregou o bolsonarismo, a antipolítica representada pelo Bolsonaro? Entregou nada, foi terrível. Foi pavoroso do ponto de vista de gestão. pandemia, inflação, fila do osso. Várias aberrações. É. E o que a minha avaliação, aí avançando do Marcos Nobre para isso, a solução para essa crise foi a antipolítica, a antipolítica não entregou nada. Então, nós temos agora uma franja de descontentes que está aumentando a margem de qualquer sistema. Agora, qual que é a saída? Bom, eu acho que fora da política não tem saída. Fora da política é ditadura, é fascismo, não tem liberdade, né? A saída é política, mas qual política? Não dá para voltar na política velha lá do MDB e tal, do MDBismo, que o Marcos Nobre chama. Não dá para voltar para o centrão, essa política afasta mais. Então, o que eu acho é isso, é essa crise mal resolvida da política que vem de 2013 para cá, já há uma década, e que resolveu com a antipolítica, que piorou as coisas, e aí a gente está chegando aqui, continuando nessa situação em que não se resolve, né? E aí a política é cada vez mais afastada da vida do cidadão. Distância do cidadão. O cidadão sabe, e cada vez sabe menos, até das atribuições de um vereador, atribuições... Os caras chegam, só para fechar o raciocínio, os caras chegam assim, ah, não sei o que, estão distribuindo a família. Ninguém está distribuindo a família. Ah, o LGBT está distribuindo a família. Eles querem ter família também. Eles querem montar a família deles. Eles têm família. O afastamento do cidadão começou com o técnico. Essa ideia técnica, afastou o cidadão. O Frederico foi muito feliz. Eu acho que é o afastamento do cidadão, do indivíduo. Não é o coletivo que deu 27%. Exatamente. É aquele cada um que, não, eu não vou. Como o Claudio disse, a multa é muito mínima, eu não vou. Aqui o Ricardo Rezende, Marquinho... Vou falar em Ricardo Rezende, posso aproveitar os últimos 15 minutos aqui. Só um segundo. Ele está dizendo o seguinte, a política brasileira está cada dia mais afundada e descrédito. Talvez não seria isso um dos motivos? Sim. É por aí, né? Esse descrédito, os partidos dão motivo. Eu queria abrir para o povo lá em casa também participar. Pode falar, Clóvis. Pode falar, Clóvis. 3334 é o WhatsApp nosso aqui, 3334-0957. Manda aqui sua dúvida, está movimentado o programa, está divertido, sua participação só vai valorizar. Os partidos, voltando aqui, porque é da abstenção, os partidos dão motivos, o PT deu muitos motivos. O adversário desse segmento, desta ideologia, se aproveitou e multiplicou os problemas na cabeça do eleitor. Os partidos de direita, Bolsonaro deixou motivos para ser criticado e apontar-se o dedo. O partido, o adversário foi lá e supervalorizou esses erros. Aí o eleitor olhou para um lado e falou, pô, eu era assim. Pô, mas você viu o que os caras fizeram? E eu que era assim, você viu o que os caras fizeram? Então ninguém, isso fica de alguma maneira interessante para quem está no poder. Porque senão, com a força, com as máquinas como a gente usa aqui, eles teriam revertido e não teria deixado crescer porque sabia-se que haveria grande abstenção. Sabia-se. Não, melhor não votar do que votar no meu adversário. Não é? Fica essa situação, fica meio um jogo de adivinhação. Eu concordo com o Fábio, a solução é dentro da política. Sim. Você trouxe uma citação muito boa, Frederico. O técnico, esse discursinho, o governo técnico, afastou o cidadão, o humano da coisa. Eles estão trabalhando com planilhas. Agora, vou puxar outro assunto aqui que eu achei bem curioso. Aqui na nossa micro região, nós tivemos três candidatos que foram reeleitos, três prefeitos reeleitos e todos eles com votação acima de 70%. Tivemos em Rolândia o Ailton Maestro, que bateu acho que quase 78%, 79%. Tivemos aqui em Ibipurã o Zé Maria também passou dos 70 e poucos por cento. Uma parte, 78% é a votação do Estado do Roussein, hein? É, exatamente. E aqui em Cambé, o Conrado também bateu acima de 70%. Houve, será, poucas opções nessas cidades ou eles estão realmente fazendo boas administrações? Um caminho certo, é muito difícil analisar. Boas, duas coisas também, né? Boas, duas coisas. Faltou a opção e os caras estão fazendo um bom trabalho. É, porque... É que às vezes o novo que se apresenta como novo é tão fraco, né? Que o cara fez arroz com feijão e ele é pelé. Exatamente, pode ser isso também. Porque assim, eu acompanho meio de longe, não tão perto, mas assim, essas três administrações. E você percebe que não houve grandes tumultos durante o mandato desses prefeitos, né? Reclamação ou outra, aquela cornetagem que sempre vai ter, mas não houve escândalos e tal. E talvez aí você entra naquela questão do modo segurança, né? Está mais ou menos bom, então pá, né? Se o troço está assim, deixa assim, né? É, não vai mudar muito, pá, não tumulto. Não inventa muita força. Posso trazer uma questão bem pontual, Londrina? Sobre diferenças ideológicas. Nós temos aqui, claro, né? Duas correntes fortes. O belinatismo, o Marcelo não gosta muito dessa expressão, mas é um belinatismo, segue a dinastia, que é tradicional, com mais de 40 anos na cidade. E temos o bolsonarismo do outro lado, que é um fenômeno muito recente para o Brasil. Quem é carioca, quem é do Rio de Janeiro conhece Bolsonaro porque ele e os filhos atuaram lá. De repente esses nomes apareceram para o Brasil, então é muito mais recente. Não dá para falar que tem 10 anos de bolsonarismo. Não dá. Ele foi eleito aí em 18, né? E agora... A explosão tem uns 10 anos. É, mas, meu, ele explodiu em 2017, 16? Sim. Então é bem pouco mesmo. O belinatismo, Fábio, tem força para se manter aí independente da candidata ser eleita? E o bolsonarismo em Londrina, que chegou tão recentemente, ganhou a cidade em definitivo? Então, eu acho que aí tem o seguinte, né? Porque, historicamente, o outro polo do belinatismo era o moreirismo. Eu vi o Terceiro Turino falando do Moreira na campanha. É verdade, ele falou dias atrás. E eu até brinquei, falei assim, meu, se eu falo para os meus alunos que têm 20 anos, o Wilson Moreira, eles não sabem quem é. Nem eu lembro, às vezes. É verdade. Nem eu lembro, às vezes. Então, assim, assim como o PSDB perdeu força... E, na verdade, é só uma discussão. Eu acho que o grande opositor do belinatismo aqui em Londrina, durante quase duas ou três décadas, não foi nem o Moreira, foi o Raul. Mas em nome do moreirismo. O Raul falava muito em nome do moreirismo. Ele veio da mesma escola, né? Moreira. Sim, é, Richa, Moreira e... Na campanha de 96, eu lembro que eu estava dentro do JL e tinha o Délio César com uma figura muito ligada ao Moreira, tal. Grande figura o Délio César, inclusive. E o favorito era o Alex Canziani. E eu lembro da ressaca do dia que o Alex Canziani apareceu como vice do belinatismo. Era um clima, assim, de velório, tipo, porro que facada nas costas e tal. Então, o Canziani, ele se cacifou no momento para ser esse sucessor do moreirismo. E aí o Raul pegou, o Raul agarrou e foi com ela para cima. Não conseguiu nunca ganhar uma eleição aqui municipal, mas ele se agarrou nisso. E eu acho que o ponto final do moreirismo ali, o dia que o Kirefi ganhou a eleição, eu lembro de um texto do Pedrialli, num blog. Pedrialli está na Itália, deixa bem claro. Ah, é isso, passeando pela Itália. Passeando pela Itália. Escrevendo um livro, tá? Vamos deixar bem claro que ele não foi só lá flanar. Vamos deixar a audiência saber quem é o Pedrialli. José Antônio Pedrialli, jornalista, escritor, autor de diversos livros, livros, vários. Não tem essa intimidade com as pessoas com quem a gente convida. Eu lembro do Pedrialli escrevendo assim, o espírito de Moreira estava na posse lá do Kirefi. Eu cheguei no Kirefi aí, Kirefi, não tem nada a ver. Ele enterrou o moreirismo. É, o Kirefi está ali se manifestando hoje. Puxando outro assunto interessantíssimo aqui, quiçá para os próximos quatro anos, temos uma mudança muito grande na Câmara de Vereadores. Isso é importante a gente falar. Houve aí dois campeões de voto, o David Weasley com 16 mil e tantos votos e a Jéssica Moreno com 15 mil e tantos votos. São os dois que mais fizeram votos. Porém, a composição da Câmara, ela deu uma mudada. Elegeram-se menos mulheres e também ela despencou para a direita. Despencou mesmo para a direita. Agora com alguns representantes que são mais ferrenhos. Que é o caso da Jéssica, a tal da Tomazinho e também o Santão e mais uns outros que insistam por esse espectro aí. Você acha que vai ficar difícil para o próximo prefeito? Está dividido, né? Está dividido bem a Câmara, né? Entendeu? Tem o Fuca de direito também, né? Pelo menos foi pelo PL. É engraçado, o cara tem a sigla de um partido de direita, mas faz um discurso progressista de esquerda. O Fuca foi de, assim, em poucos meses ele foi de brisola, abrindo salgado, assim, nos assos. Honestamente, eu achava que ele não ia vingar do PL. Porque ele, é, várias eleições do PDT, partido brisolista, de esquerda e tal, de repente, pedem para ele sair do partido que ele estava fazendo umas votações meio, tipo assim, muito à direita. Ele sai e entra no partido mais à direita que tem e se elege. Mas o eleitor... Ele foi perdoado pelos bolsonaristas? Não, o eleitor não vota no partido, não vota na pessoa. Isso é fato. E ele faz um trabalho bem feito. Ele sabe trabalhar, ele sempre teve o gabinete ambulante dele. A Fábio, o nosso, o Cláudio também, a gente que vem da televisão, trabalhou muitos anos na televisão, viu colegas nossos se projetarem, se elegeu, Barbosa é um exemplo disso, foi igual a ser prefeito, deputado federal. E a televisão, dessa vez, não colocou. A Lu Oliveira não se reelegeu, o Diogo Hutt conseguiu uma suplência, e o Evandro Ribeiro, que também é uma figura bastante conhecida. Temos mais. Temos mais. Temos mais, temos aí o Heraldo Farias, radialista das antigas, hoje, se eu não me engano, ele está na Brasil Sul, Vanderlei Rodrigues, que é narrador, também não rolou, e o Camarguinho, que é filho do apresentador Carlos Camargo, que também, de vez em quando, apresenta programas lá na TV 2C. Então, teve uma galera grande aí na disputa, né? Isso é a prova que as redes sociais estão tendo maior influência que a televisão. Eu acho que não necessariamente, porque não é o fato da pessoa ser conhecida que ela tem voto, né? Isso não é uma... Vamos lá, vamos falar no caso específico. Olha o Datena, por exemplo, 40 anos no Televisão. Mas o Datena fez uma lambança, já é a terceira eleição que ele entra e sai. Sim, mas não é o fato da pessoa ser muito conhecida que traduz em voto. O mais votado do Brasil é da rede social. Da rede social. Foi aquele rapaz de São Paulo, né? Alô Oliveira. A sociedade não conhecia a Luz se não fosse a televisão. Pavanato ou Pavanato? Sim. É. Eu notei o nome dele aqui. Ela... Alô Oliveira foi conhecida pela televisão. Exato. Ela não tinha um trabalho social. Ela não tinha um trabalho com as bases. Muito diferente do pessoal dos partidos de esquerda, que trabalham com comunidades, igrejas, escolas, centros sociais. Só a imagem, Cláudio. Foi só a presão da imagem. Sim, mas não necessariamente isso é traduzido em votos. É interessante. Você vê se essa causa animal, elegeu o David, elegeu mais uma vereadora aqui, em São Paulo também foi o terceiro mais votado. 138 mil votos. É, tirar pulga de cachorro, rapaz, cara. Isso aí dá voto pra caramba. Entendeu? Dá voto pra caramba. É fofo. É fofo. É o melhor tubarão na unha, né? Agora, ninguém quer fazer uma defesa dos produtores de picanha, né? Isso não. Pavanato, né? Isso não. Pavanato. É o cara que... Aí eu queria puxar um pouquinho essa conversa, que prova que a população não conhece as obrigações, atribuições dos cargos, do legislativo. Ele ganhou dizendo que vai proibir criança em manifestação LGBT, e que trans não poderá usar banheiro feminino. E assim ele chegou no âmago da família brasileira e sensibilizou essas famílias. Mas espera aí, ele não pode fazer isso. Não, mas projetos essenciais pro país. Calma, 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 calma que eu talvez possa. Depende. Depende da visão da... Se se encarar isso como uma atividade central da cidade, pode. Quantos projetos aqui em Londrina passou? Tá, ele vai proibir. Se for questionados, eles caem. Mas isso é uma questão nacional. Aqui não caiu. Não caiu porque não houve questionamentos. Não, teve questionamentos de algum? Eu não tô defendendo, não. Jurídico. Eu entendo. Eu gosto que você traga essa clareza. Alguns foram questionados e não caíram. Mas algumas atribuições não é do vereador, é da federação. Não concorda. Eu não posso mudar o trânsito, por exemplo. O trânsito é uma coisa que só a federação pode mudar. Exitado de defesas, de interesses, que eles encaram qualquer coisa que você fale como uma defesa do interesse deles e, às vezes, não é. Mas ótimo. Eu não discordo de quem não quer criança lá na balada gay. Não é essa a questão, tá? A questão é o cara falar... Aliás, talvez fosse interessante todos os candidatos a vereador, antes de passarem pelo registro da candidatura... Não, sim, passar por uma escolinha para entender. Eles têm. Não, tem alguns partidos que oferecem. Não, não, na Câmara mesmo tem. Não, não, depois que ele é eleito. Tem uma coisa na Constituição escrita assim, interesse local. Qual que é a atribuição do município? Defender o interesse local. O que é o interesse local? Interesse local é a mesma coisa, assim, de gastar modicamente na pré-campanha. Agora... Você está aberto que você... Eu acho que aí a gente cai de novo ali no Marcos Nobre. Como é que se resolveu a crise do presidencialismo de coalizão com a antipolítica? A antipolítica piorou. E aí, quer dizer, enquanto o cara está falando que eu vou proibir o banheiro não sei do quê, a gente vê a realidade das cidades. Os cidadãos falam que, ó, população em situação de rua triplicou em uma década. Pessoas na linha da miséria, 25, 30% da população. Gente que... Aí tem projeto lá, é proibido ter alimento em formato. Tem gente que se tiver alimento não importa o formato. Exatamente. Então, essas questões centrais deixam de ser discutidas e aí isso acaba afastando. Aliás, é uma coisa que eu nunca entendi. Aí é mais gente decepcionada. É. É mais gente decepcionada e menos gente votada. E depois de falarmos da rosquinha... Aí vai cair na abstenção. Vai cair na abstenção. Depois de falarmos da rosquinha alheia, vamos encerrando o nosso lugar da fala. São 20 horas pros pobres, 8 da noite. Eu sou pobre, por isso eu tenho lugar de fala no lugar da fala. Ah, garoto. Muito obrigado, Fábio Silveira, pela sua presença, comentários. Marquinho Freire Gomes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É uma satisfação, Claudio. Frederico Reis, muito obrigado também pela sua participação. E assim vamos nos despedindo. Chegou um recado aqui do Brizola pro Roberto Fulano Aldemora. Sim, sim. Filhote da ditadura. Até a próxima segunda-feira, porque o Londrina não vai mais jogar bola esse ano. Então teremos mais um programa nesta semana. E assim vamos nos despedindo.